Olha só, o governador Dória acabou de fazer um vídeo agora, o vídeo assinado pelo governador do Sul e Sudeste, dizendo que eu sou responsável e tenho que resolver problemas de arrecadação deles. Governadores do Sul e Sudeste solicitam ações urgentes do governo federal para evitar o colapso econômico destes estados. Essa carta está sendo encaminhada, repito, após o horário do almoço de hoje, ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes e outras autoridades econômicas da República e é assinada pelos sete governadores dos estados do Sul e do Sudeste. Eles acabaram com o comércio, o Dória acabou com o comércio do Estado, não pediu para mim, não conversou comigo para fazer aquela loucura. É aquela história, o corpo está doente, vão dar o remédio. Agora se der três, quatro vezes a dose a mais, é veneno. É que o governador fez em São Paulo, veneno. Acabou o ICMS, vai ter dificuldade para pagar a Folha agora, com toda a certeza, nos próximos um ou dois meses, está certo? E quer agora vir para cima de mim, não, tem que se responsabilizar para o que ele fez. Ele tem que ter uma fórmula agora de começar a desfazer o que ele fez de excesso a pouco tempo. Porque não vai cair no meu colo essa responsabilidade. Desde o começo, eu estou apoiando deles, dele e mais alguns, exatamente para falar isso. A tua cidade, 25 mil habitantes, 8 mil desempregados. Não tem economia que... E outra coisa, esse tricô da China chega por navio. Acaba com a nossa produção lá em São Paulo, que a gente entrega em São Paulo. Em São Paulo exporta, isso aí tem um jeito de parar, chegar esse tricô aqui. Que Monte Sião, Jacutinga, Socorro, Circuito das Malhas... Eu que sou da cidade de Osasco, quase um milhão de habitantes. Tudo parado na cidade de Osasco. Mas estou também de lá da cidade de Osasco. Osasco, tudo parado. Agora eu queria perguntar um negócio, que eu estou vendo uns áudios, não sei se é verdade, se procede. Negócio que vai ter um pagamento do Tesouro em operações. Um amigo meu está envolvido em operações, isso aí é verdade, ou é ponto? Tem várias medidas que foram adotadas para o Brasil não colapsar. Tem uns 600 reais para atender. 50 milhões de pessoas. Ajuda para atender. Pesa para o Estado. Dá quase 100 bilhões de reais. Alguém vai ter que pagar essa conta um dia. As empresas também. É crédito para as empresas. Em especial para pagar uma parte do salário dos seguidores. Os seus empregados. A empresa. Não adianta você ter um empregado lá se não está produzindo nada. Porque o patrão vai ter que pagar uma parte. E nós outra parte. Então ele pode fazer uma coisa, reduzir os 50%. E reduz também, quase proporcional ao salário. É melhor do que o desemprego. Essas medidas que estão tomando, porque tem uma ponte que foi destruída. Aqui é a roda da economia. Que é o desemprego proporcionado por alguns, deixar bem claro, alguns governadores. Daqui a pouco vai a imprensa falar que eu estou atacando governadores. Especial de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Se eu não me engano, a Rio Grande do Sul prorrogou mais 30 dias. Eu faço um apelo para eles. O Carlos Moisés. Esse Carlos Moisés, pelo amor de Deus. Cerejão com o meu nome. Mais um Cerejão com o meu nome. Isso. E ele é o dono do Estado. Passou a ser um outro país. As consequências estão aí.